Música Caboqueira é uma menina bem difícil de esquecer Tá bonita e brilho do olhar Desde que adolescente faz enlouquecer E o morejo que eu não vou te enganar Maravilha, feminina, mergocinha de papéis Inteligente, vida, consenso, morte Confesso, Cristo, eu não vou achar nada por você Carolina, isso é tudo natural Carolina, eu preciso de você Carolina, você não dá de ver Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu vou amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Cáu-cáu, 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 cáu-cáu.